Muito bem, meus queridos, diretamente dos estúdios Tapa de Revista da Jovem Pan News, vocês viram que Paulo Matias fez uma previsão de que o Moro não sairia candidato a presidente. E você sabe que, inclusive, há uma dívida de Adriles Jorge, 18 mil reais, que parece que não for paga, mas eu também não quero muita conversa com aquele programa que tem uma certa cubana. Eu prefiro não manter muita relação. Mas guardou... Não quero muita conversa com um cubo. Ah, não quero. Rasteira. Não quer mais? Eu não quero... Eu vejo o arrependimento da própria. Não, não, eu não quero arrumar treta, eu estou em paz. Não quer mais rasteira. Estamos aqui com a nossa comunidade, não quero entrar em outras discussões. Muito bem, mas agora ele está dizendo que o Barba pode desistir no meio do caminho. Isso o Paulo Matias está dizendo. Será que teremos Paulo Matias sensitivo? Bom, o que eu não sei porque o calango está por aí, não é isso? Olha lá. Está rápido. Está calando. Calango sempre surge do nada. E muito rápido. É, muito bem. Então, está lá na capa da Times, aquela coisa toda, o texto do Paim. O Paim muito canhoteiro galopante e tal, e não sei o quê. O Paim também está um pouco preocupado. Mas tem que deixar, deixa para o guardão. É, o Paim também está preocupado, a turma da canhota, mudando as pesquisas, tal, e não sei o quê. Eu quero saber o seguinte, Barba. Vamos calar. E agora? E agora o quê? A deixa era, está elegante de terno, né? É. Você pode me dar essa deixa, não? É. Ah, é, aí é que é a piada. É, está escrito. O rapaz acordou sete horas também. Está elegante de terno? Pois é, Emílio. Mas esse terno, eu queria falar que esse terno não é meu, esse terno eu peguei do amigo, é bom sempre deixar isso claro. Eu queria mesmo essa aí. Péssima essa sua imitação do Lula. Desculpa falar assim. Sua imitação simples. Essa está ruim. Outro dia você falou o cara do caralho, agora é uma bosta? Não, não, do Bolsonaro é boa. Não, você falou que o Lula era bom. O cara sai do personagem. Lógico, o velho caga na cabeça da gente, cara. Como é que é, como é que é? Ah, esse aí está ruim. Deixa eu ver, deixa eu ver, faz aí. Agora não vou fazer não. Os caras achando artista, faz aí não. Olha só, vamos tentar de novo. Vamos mais um. Agora não, lógico que não. Que isso. Não, vamos tentar de novo. Imagina o dia que você brocha com sua mulher e fala assim, ah, se esse pau mole aí você fala assim, vamos tentar de novo. Aí você agora não tem o clima. Agora já não tem mais clima nem para a imitação. Quem nunca tentou a segunda vez. Pois é. Quem vai tentar então? Vai, pô. Você é superman, superman. Nunca na história desse país. Está vendo? Está meio assim, ó. É isso. Praticamente todos vocês. Não, essa é o... É o Zé do Cachê, o Zé do Cachê, o Praticamente. Que depois, Naltês? O Cachê no artista. Cadê? Eu queria sair meio da cima. Eu queria sair mesmo. Agora está fazendo o Fred Flinston, que bosta. Mas a sua está assim, cara. Está igual a minha. Não está não. Então faz aí. Vai, vamos lá. Vai lá, faz aí. Tá bom. Vai lá. Dá, deixa de novo. Para a gente criar o clima de novo. Vai lá. Não, eu estou com o terno novo, Lula. Pois é, Emilio. Na verdade, esse terno não é meu. Eu peguei de um amigo. É bom deixar esse exemplo. Tem bem claro. Está bosta ainda? Está ruim. Joga para mim. Joga para mim. E o terno? E o terno? E o terno? Volta o texto. Volta o texto. Volta o texto aí, por favor. As câmeras. As câmeras perdidas. As câmeras perdidas. Vai lá. Volta o terno. Câmera close. E o terno. Vai lá. Que aí, meu querido Barba? Está elegante de terno, não é? Pois é, meu querido Emilio. Esse terno não é meu. Eu peguei de um amigo. Segue, segue. É bom deixar isso claro, amigo. Eu queria sair mesmo na capa dessa revista. Com a camisa do Coringão. Mas não deixaram. Aí eu achei que tinha tudo a ver. Não é a revista Time? Times. Nos Estados Unidos, estou com muita moral. Estou até metendo na guerra da Ucrânia. Estes Zelensky procurou a guerra, companheiro. Está vendo? Está sim. Sabe o que parece que o meu nome é Gilberto? Fala. Eu sou o Gilberto. O vovô está voando. Agenda de shows do vovô agora. Vai lá, vovô. Você entendeu? Entendi. Até o Zuzu faz. Faz lá. Olha só. Querido Emilio, eu queria falar do presidente Lula, que é muito importante para ter. Muito importante para ter. Faz aí o... Vai, Superman. Vai lá, Emilio. Vai, Emilio. Vai, Emilio. Vai, Emilio. Vai lá. Vai lá. Está com o terno novo, hein, ô presidente? Este terno... Não, melhor. Eu peguei de um amigo e é bom deixar sempre suparo. Hehehehe. Eu queria sair mesmo na capa da revista com a camisa do Corinthians. Mas não deixaram, pô. Eu tenho... Meu nome é Neia. No Estados Unidos, eu estou com muita moral. Estou até me metendo na guerra da Ucrânia. Esse Zelensky... Puta texto longo. Vai, 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 não. Vai lá, agora. Vai, vai. Agora descraxa. Mas tá bom, tá bom. Vai lá, Bello. É igualzinho o meu. Não, não é, não. Ah, sim. Ah, não tem. Que procurou a guerra, companheira. Olha lá, o dele. Eu não posso falar do Cetafogo. Olha o Superman. 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 Superman, Superman, agora. Vai lá, Superman. Vai lá, Superman. Nunca disse. Vai, não, vai, vai. Vai lá, o Terno, volta o texto. Volta o texto. Volta o texto. Quem é o melhor é ruim, hein? Não, o texto é bom. Vocês que não souberam. Vocês que não souberam interpretar. Porque não é... Ele fala assim, eu queria estar com a camisa do Coringão porque a revista chama Times. Isso. É isso. Ah, eu sei. Agora é o Superman. Não só entender a piada. É, piada ruim. Vai lá, vai lá, Superman. Tá elegante de terno, hein? Pois é, é melhor. Ah, melhor. De terno não é meu, não. Ai, garoto. Peguei de um amigo. É bom deixar isso sempre. O Samy, agora. Samy, agora. Samy. O Lula do Samy. Samy, Lula. O terno do amigo e só isso. O professor é muito bom. Professor. Tá bom, depois de escrachar o artista? O artista, não. Lá dentro você vê aqui que a gente cobre, bicho. Pela madrugada. Muito bem, meus amores. É isso aí, companheiro. Se é que vocês me permitem, aqui a gente faz muitas brincadeiras. Mas chegou o momento de falar um pouco sério. Claro. Justamente com um cara que eu adoro, admiro, que é o Samy Dana. Ah, como eu sou. A vida não é só no material. E se você perguntar pra mesa... Com uma puta dor de cabeça. Falta o espiritual. E falta a cabeça de Samy Dana. Você concorda comigo? Calma. Que falta um coração bater mais forte. E falta pentear o cabelo também. Não, falta... Você sabe que todo ser humano, todo ser humano, ele tem um buraco dentro dele. Sim, tem. E você... Vazio. A gente sabe. Você tem um buraco... Todo mundo tem um buraco. E você precisa preencher... Buracão. Você precisa preencher isso. Quando você preenche esse buraco, você se sente melhor. Ele já preencheu muitos buracos. Ser humano melhor. O Samy Dana, o Samy Dana, ele sempre vem aqui no programa muito negativo. Amargo. Não é verdade. Muito amargo. E o chocolate amargo. Calma. Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Só a minha explanação é rápida. Tá bom. 30 segundos. Vocês que acompanham o programa diariamente podem perceber que Samy Dana sempre vem aqui no programa, ele vai dar uma notícia, uma notícia boa, tem sempre um mas, vírgula mas, tem a despiora da economia, sempre está muito ruim. Porém, ele faz palestras de cem pau. Aí ele sai daqui, volta com cem pau e sorri. Aí você fala, hoje ele está feliz. Hoje ele está feliz, porque não está tão ruim assim. Quando ele volta, também continua ruim. Então, nós achamos que falta um amor em seu coração. Eu já tenho muito amor. Amigos, imagens, um sorrisinho, se for verdade. É lá, tá bom. Um sorrisinho, tentando, tentando. Eu tenho uma puta dor de cabeça hoje. Não, mas eu tenho muito amor. Não, não, não. É que vocês não deixam eu demonstrar. Não, não. Ele é carinhoso. Ele é carinhoso. Samy carinhoso. Então, nós fizemos uma promoção para que senhorinhas, pode ser da comunidade. Obviamente. Pode ser da comunidade. Da comunidade judaica ou não. Também não faz questão de ser da comunidade. Sim. Se for da comunidade, muito melhor. Mas, mas. Mas. Sempre tem o mas do Samy, eu vou usar o teu mas agora. O coração é que manda. É o que manda. Agora, Daniel Zuckerman. Porque é o seguinte, muita gente não dá credibilidade a esse problema. Não, não. Fala, ah, os caras estão com chacota, querem zoar. Não é essa a intenção. A intenção é, no judaísmo, existe uma palavra que se chama mitzvah, que é uma boa ação. Isso. Acompanhada da mitzvah tem o sheder. O zouco está aqui, depois ele pode até falar. O sheder quer você apresentar alguém para outra pessoa. Para outra pessoa. A comunidade é pequena. Um cupido. Um cupido. Perfeitamente. Você vai ser abençoado no céu. Isso. Um dos rabinos mais importantes da comunidade, ele faz uma celebração no Shabat, que ele apresenta as mulheres para os rapazes. Isso é tipo um Tinder judaico. Entendi. Feito pelo rabino. É justamente o que eu precisava. Perfeito. Eu acho que já tenho amor na minha vida. Não, calma. Só que... Calma, você não tem amor. Não tem. Então nós temos agora. Agora eu quero mostrar um vídeo. Eu gostaria que dividisse a tela e tocasse o seu coração. Eu estou resolvendo a equação. Não, não, não. Não, não. Agora é o coração. Então, sexta-feira, você estará no Shabat e a gente tem um recado para você. Vai lá. Essa é sexta-feira. Pode rodar. Deu uma acalmada. Você é um cara muito legal, Sam. É mesmo. Porque você tem uma carta. Ele tem uma carta. Eu tenho uma carta que eu não vou usar. Que você vai ser expulso da comunidade. Mas jamais. Se ele abrir a cara. Mas o Sam é um cara... Porque eu jogo nas quatro linhas. Você é um cara muito legal. Mas vamos lá. Mas vamos lá. O presidente do Federal Reserve... Estava todo mundo com medo que as taxas não só subissem agora, mas continuassem subindo. Jogando a economia americana, que é a maior economia do mundo, para a recessão. E ele deu uma acalmada e falou... Não, a gente vai subir, mas não nessa intensidade. Então, ontem o Ibovesque estava caindo e começou a subir. Em relação ao Brasil, a gente tem dois gráficos. Eu pedi para o Luquinhas pôr o primeiro. G1 fazendo gráficos errados e tem nosso recerto. Se eu olhar o gráfico, me ajuda. G1 errou? É, por quê? Essa o Sam vai gostar. Diga lá. Senadores aprovam linhas elétricas em terras indígenas. A proposta que permite a interligação de Roraima, ou Roraima, tanto faz, com o restante do país, segue para apreciação da Câmara. Não é tanto faz, é Roraima que fala. Não, tanto faz. Não. A fonética. Não, eles ficam bravos se falar Roraima. Roraima, quem inventou foi a Globo. Sim. O português escorreito. A Globo, quando fez a Aldeia Global, era Roraima, que era mais bonito, os caras diziam Roraima. É, tudo bem. Sabe o que quer dizer? Roraima. Uma montanha verde. Que língua? Roraima. É língua dos índios lá. É? É. Então, a maior parte do território... Como é que chama lá o... Yanomami? Yanomami. Yanomami. Chuta bem bonito. É, Yanomami. Eu sei. Eu acho que eu sei. A maior parte do estado de Roraima... Roraima. Ou Roraima. Roraima. Mas pode ser Roraima também. Não pode, não. Se você falar Roraima, o cara fica... Pode, mas tá errado. Tá errado. Não, não tá errado. O português escorreito permite. Pode estar errado. Extra ou extra. Como é que você chama? Marco Antônio. E eu vou falar... Marco Antônio. Não, não. Vou falar... Marco. Marco, tá certo? E aí, Marco? Depende. Olá, Marco. Tudo bem? Olá, Marco. Tudo bem? Aí você fala... Não, meu nome é Marco. Aí você fala... Não, mas tanto faz. Eu vou te chamar de Marco. Porque ninguém se importa de te chamar de Marco. Exatamente. O cara de Roraima gosta de Roraima. Roraima. Sim, senhor. Então será Roraima a partir de agora. Vamos lá. Sempre foi. Ok. Então foi desde Yanomami. Desde Yanomami é Roraima. Vamos lá. É Roraima. Aí inventaram... Então, Daniel. Roraima. Roraima. Você ouviu ou não? Ouvi. Então tá. Então vai lá, Roraima. Certa. O Senado aprovou na quarta-feira o projeto de lei... De onde? Que permite... Em Roraima. Adoral. Eu tô achando que pode ser Roraima também, mas tudo bem. Depois a gente fala com a Cíntia. E aí?